O Coração Sofrido Amor igual ao meu jamais vai encontrar Você vai ver que como eu não dá pra comparar Pois quando um outro cara te tocar Sei que em seu pensamento eu vou estar Vai lembrar do meu cheiro Do gosto do beijo Até do meu olhar Você vai lembrar Dos nossos momentos Que juntos passamos Não dá pra apagar Não dá pra apagar Duvido que você já me esqueceu Duvido que não peça pra voltar Um amor igual ao meu jamais vai encontrar Duvido que você já não me ama Duvido que você já me esqueceu Duvido que não peça pra voltar Um amor igual ao meu jamais vai encontrar Duvido que você já não me ama Duvido Duvido que você já me ama Duvido que você já me ama Duvido que você já me ama Duvido que você já me esqueceu Duvido que não peça pra voltar Um amor igual ao meu jamais vai encontrar Duvido que você já não me ama